Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu estou com muitas saudades de todos, mas agora é o momento de nos cuidarmos para em breve estarmos juntos novamente, ok? Hoje nós teremos uma aula de matemática um pouco diferente. Vamos construir um ábaco. O ábaco é uma ferramenta muito útil para realizar adições com reagrupamento, como vocês estão aprendendo. Para construirmos o nosso, vamos precisar dos seguintes materiais. Folhas de jornal ou revista, uma caixa de leite ou de ovo vazia, cola, canetinha, caneta esferográfica e duas folhas de sulfite ou de EVA. Agora vamos começar? Eu usei uma caixa de leite. Primeiro de tudo, vamos forrar a nossa caixa com papel. Então, passe cola em volta de toda a caixa e depois cole a folha. Eu escolhi uma folha colorida, mas você pode usar a que você preferir. Agora, com a sua caneta esferográfica, faça três furos na caixa. Não se esqueça de deixar um ao lado do outro. Agora, pegue as folhas de jornal ou revista e enrole, formando um canudo com elas. Se você tiver um canudo de plástico, poderá utilizá-lo também. Agora, encaixe os canudos nos furos que você já fez. Com a sua canetinha, escreva na frente de cada canudo as letras C, D e U, que são centena, desenha e unidade. Agora, pegue a outra folha de sulfite ou EVA e recorte pequenos círculos, fazendo furos no meio novamente com a caneta esferográfica. Encaixe os círculos nos canudos e pronto! Você construiu um ábaco. Eu fiz o número 25, e você? Gostaram? Agora, use o seu ábaco para realizar as adições na ficha que está no link aqui abaixo do vídeo. Não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, pode escrever nos comentários ou na agenda Edu. Beijos, turma! Até a próxima aula! Tchau!